Alegres adorai ao Redentor Jesus Louvor e graças dai a quem venceu na cruz Em alta voz ao vosso Deus Cantai ao Pai de amor louvar O vosso Redentor sofreu humilhação Na cruz mostrou amor que aos homens a perdão Em alta voz ao vosso Deus Cantai ao Pai de amor louvar Na terra o céu além Jesus dominará E a glória que Ele crê Aos dentes nos dará Em alta voz ao vosso Deus E o céu além Em alta voz ao vosso Deus Am alta voz ao vosso Deus E a glória que aos homens a perdão E a glória que aos homens a perdão E a glória que ao vosso Deus